Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de ciências e quero parabenizar cada um de vocês que estão enviando as atividades, estamos acompanhando e verificando o desempenho de vocês. Então, parabéns para você que já faz esse envio. Você que enviou algumas ou ainda não encaminhou nenhuma atividade, ainda dá tempo. Pelo fama.4ano.com é o e-mail de envio de atividades ou se preferir o whatsapp 99251 2247. O tema da nossa videoaula de ciências de hoje é a água como solvente. Então, nós estamos falando a respeito de várias transformações, mudanças e a respeito de materiais, nós falamos da natureza e etc. E agora chegamos a uma parte interessante onde trata dessa água como um solvente. É um tema muito interessante, então venha comigo. O que é um solvente? Quando nós vamos falar em solvente, vem essa pergunta, o que faz um solvente? Ele vai solver? Solver o que? O que é solver? Então, o solvente é aquele capaz de transformar um produto, misturar-se com ele e a olho nu você perceber como se fosse um só, não podendo distingui-lo de um do outro. Está bem misturado a mistura ali, não é isso? Basicamente, nós já vimos falando a respeito de mistura. Então, esse solvente vai diluir essa outra matéria ali, nesse outro produto e vai ficar incorporado nele em um só. E a água é um solvente. Então, a água é um solvente universal no mundo inteiro. Ela vai dissolver muitos produtos, diferentes tipos de produtos. É capaz de dissolver diversos componentes, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Isso mesmo, a água é capaz de fazer isso com esses três elementos. Alguns componentes não dissolvem na água. Tem alguns tipos de componentes que você pode colocar na água que não vai se dissolver. Alguns sim e outros não. Então, nós vamos trabalhar essa temática desses produtos que dissolvem e de outros que não é capaz de dissolver nessa água como um solvente, não é isso? Então, nós temos aqui, ao misturar óleo vegetal e água em um copo, formam-se duas camadas, a de óleo e a de água. Então, você colocar óleo com a água não vai misturar, vai formar uma camada ali, bem separada, não é isso? Isso ocorre porque o óleo vegetal não se dissolve na água, né? Então, não consegue dissolver na água. Ou seja, é um componente insolúvel. Quando o componente não dissolve na água, nós vamos chamá-lo de insolúvel. Não esqueça dessa palavrinha insolúvel, tá bom? Pode ser questões de verificação de aprendizagem. Então, se não dissolve na água, qual que é o nome? Insolúvel. Isso mesmo. Então, essa mistura é um exemplo. A água ali com o óleo vegetal. Perceberam? Ok. Se você fizer isso também, na sua casa, um experimento desse, você vai conseguir perceber essa informação. Mas sempre que for fazer alguma coisa para comprovar, com o auxílio do adulto, você não faça sozinho, tá bom? Nós temos aqui também, ao misturar sal de cozinha e água em um copo, não é possível identificar visivelmente o sal. Isso ocorre porque o sal se dissolve completamente na água, ou seja, é um componente solúvel. Aquilo que dissolve na água é solúvel, tá bom? Diferente do outro anterior. Então, nós temos aí água e sal. Aí nós temos o soluto. Soluto é um material que você vai colocar na água. Solvente é a água que vai dissolver, não é isso? E solução é essa mistura. A água solveu ali, pegou o soluto e teve solvente ali, misturou um no outro. Você não consegue ver a óleo no um ou outro, está tão misturado. E o resultado disso é a solução. A solução envolvendo o soluto e o solvente, que é a água. As misturas também podem ser classificadas, chamadas de heterogênea e homogênea. Então, tem essas duas diferenças. E primeiro nós vamos falar da heterogênea. Heterogênea tem duas fases. O que é duas fases? Quando você faz mistura de dois produtos, pode ser igual que eu falei no exemplo, é o óleo vegetal e a água. Então, você tem uma mistura heterogênea, não tem? Essa mistura heterogênea, ela é uma mistura com duas fases, não é isso? Você consegue perceber aí as duas fases separadas. E nós temos também a outra mistura heterogênea com três fases. Porque misturou três produtos e nenhum dos três se mistura no outro. Nós temos óleo, nós temos água e nós temos areia. Você consegue perceber a areia, que é mais pesada no fundo. A água está no meio, acima da areia e o óleo na parte superior. Então, é uma mistura heterogênea. Heterogênea não mistura um com o outro, fica separado. Não é nem uma mistura, basicamente. É uma composição ali, heterogênea, que fica separada um do outro. E isso é chamado de mistura heterogênea, que cada um vai ficar dividido. E nesse caso, três substâncias diferentes. Então, são três fases. Se fosse quatro substâncias que não se misturam em uma na outra, ia ser quatro fases. Daí, por diante. Agora, nós vamos falar da homogênea, mistura homogênea. Essa homogênea, nós temos aqui um exemplo de sal, que eu havia falado para vocês, ou açúcar, ou então ali um outro tipo de material que você coloca na água e se mistura e você não consegue perceber um com o outro. Se você colocar nessa água, por exemplo, um pouco de polvilho ou de trigo misturar bem, vai ficar branco também, não vai? Então, vai ficar homogêneo, se misturou e você não consegue distinguir um produto do outro, um elemento do outro, não é isso? Nós temos também a água e o álcool. É uma mistura homogênea. Se você misturar água e o álcool, você não vai ver a diferença. Gasolina e querosene. Não faça esse tipo de experimento em casa, tá meninas? Não faça isso. É apenas um exemplo que eu estou trazendo de mistura para vocês. Não é um experimento que eu esteja pedindo atividade, tá bom? É apenas para exemplificar para vocês, tá bom? Esse tipo de manuseio, quando chegar seu salucitado e outras séries para frente, vai ser acompanhado por um adulto. Então, apenas para vocês perceberem. Então, água e álcool, ele vai ser homogêneo, vai misturar. Gasolina mais querosene também se mistura um com o outro. Fica ali hemogêneo um com o outro, tá bom? Homogêneo, né? Perdão. E atividades para vocês de ciência? Então, no módulo 3 de vocês, páginas 223 e 224, vocês irão responder o conteúdo ali da página a respeito desse conteúdo, dessas misturas, né? A água como solvente. E você irá identificar com seu nome turma e encaminhar pelo e-mail ou WhatsApp. E na sexta-feira faremos a correção dessas atividades. Lembrando que essas atividades que vocês encaminham, compõem a frequência de vocês e também é atribuído um valor avaliativo através desse envio de atividades, tá bom? Conto com a sua atividade. Estou aguardando e até a próxima aula. Tchau, tchau!